Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Design Team. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho ensaiado já há um tempão para a gente trazer aqui para o canal, que é o PO, o Product Owner. E tenha certeza que não vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar sobre esse perfil, esse papel. Eu tenho que conversar com muitos profissionais de mercado para trazer visões, trazer informações. Porque não adianta eu só trazer a minha visão aqui do lado de experiência do usuário, de design. A gente tem que ver o outro lado também e entender como é que funciona essa mecânica, o que precisa para que a coisa possa dar certo. A gente entender o que é esse ser, esse personagem dentro do nosso dia a dia de trabalho no desenvolvimento de produtos digitais. O PO, eu e você, sabemos muito bem que ele faz parte da estrutura, do fluxo. Ele é uma peça fundamental. Mas será que é uma peça fundamental mesmo? Tá aí. Questões que precisam ser levantadas. Esse não é o primeiro e nem o último vídeo sobre esse assunto que eu planejo trazer para vocês em 2020. Pelo contrário, a gente vai falar bastante sobre o PO. E especificamente nesse vídeo, e eu tenho plano de outros também, é até o convite para o Xiodi do Product Guru, tá? Eu vou falar com ele, esperem. Mas a minha intenção é falar com profissionais. Profissionais que são envolvidos nesse perfil, nessa capacidade, nessa disciplina. Nisso. No Product Owner, no dono do produto, no PO. Quem é esse ser? E eu tenho um convidado muito especial para estar falando hoje aqui com a gente sobre esse perfil. Eu convidei Rafael Helm. Um cara que é sensacional. A gente já conhece ele no meio de design. Então vamos trocar uma ideia com ele. Rafael, muito obrigado por estar participando desse vídeo aqui do canal Design Team. É fundamental e ter alguém com a sua visão, com a sua experiência para trazer, sabe? Essa experiência, essas dúvidas que nós temos sobre o papel do PO. Muito obrigado pelo seu tempo. Joia, Joia. Bom, antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse bate-papo contigo, tá? Bom, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software lá nos anos 90 ainda, como desenvolvedor Delphi, faz bastante tempo já, lá por 97, 98, por aí. E como acontece com muita gente, assim, eu comecei a ter aquela evolução, assim, né? Comecei como desenvolvedor, num estágio, aí consegui o primeiro emprego na área, com uma segurança, entre aspas, com carteira assinada, aquela coisa toda. Tive a oportunidade de passar por algumas empresas onde eu pude aprender bastante e acabei rapidamente, assim, primeiro me tornando um desenvolvedor que para o time era uma liderança técnica e, na sequência, comecei a conversar mais com o cliente, conversar mais com o dono da empresa e transitar naquele universo que, na época, se chamava de programalista, né? Isso quem é das antigas deve lembrar, assim, que é aquela pessoa que horas atuava como programador, mas também como analista de requisitos, numa época que não se falava ainda, pelo menos eu não ouvia falar sobre UX. Então, a gente está falando aí de início dos anos 2000, 2001, 2002, né? E aí, cada vez mais, acho que por gostar de conversar, por gostar de questionar por que as pessoas querem as coisas, não apenas entregar de bandeja, eu comecei a atuar muito mais como um analista de negócios do que como um analista de requisitos de um programador, né? E aí, eu acho que, naturalmente, tem um link, é muito próximo, né? Entre quem trabalha com UX e o que eu acredito que um PO deve fazer, que é muito mais atuar com negócio do que com requisitos, né? E venho atuando, então, desde ali 2003, 2004, mais nessa parte, assim, de descoberta, né? De discovery do que um sistema digital ele precisa entregar, por que ele precisa entregar, de que forma ele vai entregar. E aí, eu tive a oportunidade de passar por algumas empresas muito legais aí. Hoje, eu ainda estou no mercado atendendo uma empresa que eu tenho uma relação há bastante tempo, que é a Youmoveme, que é uma plataforma para a criação de aplicativos móveis, né? É uma tecnologia para criar aplicativos, uma plataforma muito interessante. Mas, como consultor, porque eu sou um dos sócios da Wildtech, né? Que é a empresa aí por trás até da UXConf.br, que é um evento aí que eu acredito que muitos seguidores do teu canal aqui devem conhecer, que agora, em 2020, tem para a sexta edição. E vamos lá, vamos ouvir agora, Rafael. Eu tenho algumas perguntas para você. Vamos começar? Rafael, afinal de contas, o que é um Product Owner, um dono de produto? O que é esse, cara? Quem que ele é? Uma pergunta simples, né? Mas com uma resposta que talvez não seja tão simples, né? Infelizmente, se a gente for olhar para o mercado e for conversar com as empresas que têm esse papel de forma nominal, né? A nossa equipe tem um ou alguns POs. Infelizmente, você vai entender o que essas pessoas fazem e você vai perceber que, na verdade, elas não fazem o que um PO ele deveria fazer, né? Então, vamos lá, o que um PO deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve, na maioria do tempo, estar conversando sobre negócio e não sobre requisitos, sobre funcionalidade, sobre comportamento de regras ou sobre interface, forma de interfaces. Ele tem que estar conversando sobre negócio. Ele tem que estar conversando sobre... Ok, normalmente, em 99,9% dos casos, a gente está desenvolvendo software para uma empresa. Esse software vai ser usado ou por outras empresas ou por indivíduos, mas é uma empresa que está por trás, que está bancando esse projeto e, salvo raríssimas exceções, o objetivo daquela empresa é ter lucro, é ter resultado. É gerar receita para bancar os custos, pagar os funcionários, enfim, né? É o mundo que a gente vive, você pode gostar ou não, mas o mundo que a gente vive é o capitalismo e é assim que funciona. Então, se a gente tem uma equipe de desenvolvimento, que custa muito dinheiro, né? E a gente vai pegar horas dessa equipe, tempo dessa equipe, para alocar elas horas e horas criando alguma funcionalidade, antes da gente discutir sobre a forma e sobre o comportamento daquela funcionalidade, óbvio que em algum momento isso vai ser discutido, mas antes disso a gente tem que discutir sobre por que essa funcionalidade tem que ser criada, qual é o retorno que a gente vai ter com isso, qual é o retorno que a empresa vai ter, qual é o ganho que a empresa vai ter, qual é o problema que os usuários lá na ponta têm e de que forma essa funcionalidade vai resolver esse problema. Primeiro, esse problema ali é real, ele realmente existe, né? Então aí já começa a linkar muito, acredito que a maioria do público do teu canal, que é a galera que já trabalha ou que quer atuar com o UX, e o tema que a gente está puxando aqui agora é que assim a gente precisa muito. Eu sempre brinco assim que o principal, o melhor amigo ou amiga de quem trabalha como PO é o UX designer, é alguém que conhece esse guarda-chuva gigante do UX, alguém que conhece pesquisa, que conhece como validar ideias, como criar protótipos para a gente validar. Então o principal papel de um PO, antes de começar a modelar o requisito, é entender se aquilo que o cliente está pedindo, aquilo que o investidor, que o CEO, enfim, que quem tem a grana na mão, aquilo que aquela pessoa quer fazer, se realmente aquilo resolve um problema real. Esse é o principal trabalho de um PO, é validar se aquilo que está sendo pedido faz sentido para o negócio. Se fizer sentido, aí a gente começa a entrar nas outras habilidades, nas outras atividades que o PO acaba trabalhando, que é especificar um requisito, priorizar os requisitos, montar o nosso backlog, priorizar esse nosso backlog, conversar com o time para ver se aquilo que o cliente quer que seja desenvolvido tecnicamente para de pé ou não, porque o papel aceita tudo. Quando a gente está conversando com o nosso cliente e modelando uma solução num quadro branco, o quadro branco não compila, ele não dá erro, ele aceita tudo. Então a gente tem que em algum momento começar a conversar com o time e me transformar aquele desejo de negócio num requisito, depois a gente parte para a arquitetura, enfim. Mas eu te diria que o principal papel de um PO é essa conversa com o cliente, com os investidores, com os stakeholders sobre o negócio, para se certificar que aquilo que vai ser trabalhado, que as horas do time, que já disse que custa muita grana geralmente, aquelas horas que custam caro, realmente vão estar sendo investidas em algo que o mercado, que os clientes, que os usuários vão estar usando. Infelizmente, normalmente o que eu vejo são analistas de requisito que fazem um bom trabalho como analistas de requisito dizendo que são POs no mercado. E eu entendo que não, que a principal atividade de um PO é atuar em negócio. Evidentemente que não é proibido, e em muitos casos acontece isso, eu já trabalhei assim muitos anos, você tem horas que veste o chapéu de PO e tem horas que veste o chapéu de analista de requisitos. E está tudo bem com isso, né? Mas puramente criar o seu backlog, priorizar o seu backlog, especificar os requisitos, não é isso que um PO faz. Isso é uma das, são algumas das atividades que o PO faz, mas em primeiro lugar ele tem que estar se certificando que aquilo que o cliente está pedindo realmente é importante para o negócio. O que acontece muito quando a gente fala de métodos ágeis, de uma forma geral, é que a gente não está falando de um modelo prescritivo. Por isso até que se fala que o Scrum não é uma metodologia, o Scrum é um framework, né? Porque ele não entra em detalhes de como se trabalha, ele dá um norte. Olha, o PO costuma fazer isso aqui. Agora, exatamente o que ele faz, de que forma ele faz, não é algo que costuma ser muito bem detalhado nas literaturas, né? E outra coisa importante também é que como não se trata de uma ciência exata, onde um mais um é sempre dois, tem muita relação com o contexto também, né, Rodrigo? Se eu sou PO de uma startup, onde a equipe é eu e um dev, eu vou atuar de uma forma. Se eu sou PO de uma grande empresa, como é o caso que tu atua uma grande corporação com milhares de clientes, com centenas de stakeholders envolvidos, eu vou atuar de uma forma diferente. Então, o fato de não ser tão prescritivo é bom, é legal, porque a gente consegue adaptar o nosso contexto. Mas também gera essa falta de um guia um pouco mais prático de como a gente deve atuar. E outra pergunta, quais são os erros mais comuns que nós podemos encontrar quando a gente fala desse cara, do Product Owner, do PO? Quais são os erros mais comuns que eles cometem? Ah, cara, tem alguns, assim, né? O principal que eu mais vejo, assim, eu já participei, até contar um caos rápido, assim, em 2014 eu tive a oportunidade de ser consultor para o SERP, aquele órgão do governo federal, que cria os sistemas que são utilizados pelos outros órgãos. Então, eu atuei em dois projetos piloto, como consultor de implementação de ágio, um na Receita Federal em Minas Gerais e um na PGFN em São Paulo, né? Eu fiz um treinamento com os POs do SERP. E aí, quando a gente começou a rodar o nosso projeto, uma coisa que eu via acontecendo, que eu achei que era algo mais de órgão público, mas depois eu via acontecendo, eram até empresas de pequeno porte, é que o indivíduo não sabe o que o PO faz, mas ele está louco para ser, porque é algo legal, é algo novo, ainda mais agora, que se fala muito sobre isso, né? E aí você acha que você vai conseguir ser PO nas horas vagas, né? Então, quem que está assistindo esse vídeo, que trabalha em alguma empresa, pergunto para você que está assistindo agora, quantas horas vagas por semana você tem? Provavelmente nenhuma, ou muito pouco. Então, como é que você vai ser PO? Eu acabei de dizer que PO é estratégico, que você tem que conversar sobre o negócio para validar se realmente aquilo que o cliente quer é o que o usuário precisa, e você vai fazer isso nas horas vagas. Então, um dos principais erros é você tentar ser PO nas horas vagas. É um papel que requer tempo integral. É um papel que requer tempo integral. Você vai estar constantemente conversando com o time, conversando com o cliente, validando o nosso backlog, se realmente a priorização da semana passada continua sendo a mesma, porque o negócio é muito dinâmico, ainda mais hoje em dia, que a nossa política tem uma sensibilidade nos negócios muito grande. A gente vive alguns anos já numa instabilidade política. Então, dependendo do ramo de atuação que o seu produto atua, o seu backlog pode mudar de priorização muito rapidamente. Então, um erro muito comum é você achar que você vai conseguir fazer esse trabalho nas horas vagas. Não vai. E um outro erro que é bastante recorrente é o PO não se sentir confortável para dizer não. Porque é muito fácil, é muito gostoso você falar sim. Não, sim, pode deixar, cliente. Vamos fazer assim como você está pedindo. Com certeza vai ser muito legal, vai dar certo. Em muitos casos, eu não vou te dizer que na maioria das vezes, porque depende do contexto que você está ligado, mas muitas vezes você vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer para o seu cliente, olha, cliente, entendi o que você precisa, mas entendo que o nosso backlog já tem itens mais importantes que este. E aí você lembra o seu cliente sobre os top 10 ou top 5, enfim, que já estão lá, que você entende que são mais importantes do que aquilo que ele está pedindo. Ou em alguns casos, você vai dizer, cliente, na verdade, isso que você está pedindo, a gente não precisa fazer. A gente tem uma outra funcionalidade que a gente fez ano passado lá, que resolve esse problema. Está lembrado aquele relatório assim, assim, assado? Puxa, Rafael, é verdade, não me lembrava, tinha esquecido, é verdade. Então, o PO, ele tem que estar, é muito fácil, você falar que sim, mas é importante também que quando necessário você diga não. Então, esse é um erro também bastante comum que eu vejo, que o indivíduo tem aquela máxima, principalmente de restaurantes e varejo, que é o cliente sempre tem razão. Isso não é verdade, nem sempre ele tem razão. Muitas vezes ele não tem razão. Muitas vezes ele tem um problema e ele não sabe exatamente de que forma resolver. E aí, mais uma vez, você não atuando como analista de requisitos, mas como analista de negócio, tenta entender um pouco mais daquele problema e ajuda o teu cliente a refletir se realmente a solução para aquele problema é o que ele está te pedindo ou, às vezes, é até uma mudança de processo que nem tem impacto com o produto digital que você acaba atuando. Eu já passei muito por isso. Hoje mesmo, eu estava numa call com uma pessoa de uma empresa onde ela estava pedindo uma mudança num aplicativo e eu fiz uma pergunta para ela. Tá, mas você já tentou orientar o vendedor que o processo é assim e não assado? Porque, enfim, o aplicativo a gente pode pensar em algumas facilidades, mas normalmente um treinamento é algo que precisa acontecer num aplicativo corporativo. Ah, Rafael, é verdade. Na verdade, faz mais de um ano que a gente não treina. Tem um monte de funcionário novo que está com o aplicativo lá, não foi treinado, não foi orientado. Vamos fazer uma ação, então, de treinamento e se realmente o problema continuar, a gente volta a falar sobre essa evolução. Então, por aí. Acho que, para sintetizar, então, é achar que vai conseguir CPO nas horas vagas, porque elas não existem, né? E ter medo ou não ter coragem, enfim, ou não estar empoderado, às vezes acontece isso, não estar empoderado para dizer não, cliente. Essa sua solicitação, eu entendo que não é o adequado. E o que um profissional precisa estudar, ir atrás, correr atrás de conhecimento para poder ser um P.O.? O que ele precisa estudar? Eu te diria que, antes dele precisar estudar, eu acredito, isso é muito a minha opinião, né? De novo, não estamos numa aula de matemática onde um mais um é sempre dois, então tem muita opinião, experiência e contextos que eu vivi aqui que me levam a dar essa resposta. mas eu acho que o principal ponto é experiência, né? Você chegar, de repente, para um diretor de uma empresa, um cara que às vezes é milionário, um cara que às vezes tem quatro, cinco empresas gigantes, você chegar numa reunião para o cara e dizer para o cara, olha, eu acho que você está equivocado, eu acredito que esse não é o melhor caminho, não é fácil. Então eu vou te dizer, o que você tem que estudar para chegar numa mesa e ter essa coragem, essa tranquilidade, sempre com educação para dizer não. Não tem muito que você tem que estudar, você tem que ter bagagem, você tem que ter experiência. Por isso que eu sou um crítico muito grande, não vou entrar muito nessa seara, porque isso aqui dá um outro bate-papo longo aqui, mas por isso que eu tenho uma restrição muito grande com certificações, onde o indivíduo nunca viu nada sobre métodos ágeis, paga dois mil reais, faz um curso oficial e sai de lá como PO certificado. E aí põe lá no seu LinkedIn que é CSPO, um PO certificado, não tem nenhuma experiência, tem uma restrição muito grande com certificações por causa disso. Esse é um papel que na minha visão a principal habilidade é a bagagem, é a experiência, é saber expor as suas ideias com tranquilidade, é saber discordar, é entender que em alguns momentos você vai discordar, mas a pessoa que tem a caneta na mão e tem o dinheiro vai dizer mas eu quero e aí você vai ter que engolir e entregar aquilo que está pedindo ou achar alguma forma de evidenciar a sua opinião em fatos e às vezes a pessoa é cabeça dura, não vai adiantar, você vai ter que fazer assim mesmo. Então tem uma parte da habilidade, só a experiência vai dar. agora eu gosto muito sim de quem já vem atuando, aí eu estou falando de produto digital, de aplicativo, de site, de software, de e-commerce, enfim, pessoa que já vem atuando na área. Então normalmente é aquela pessoa que tem uma evolução, ela começou como desenvolvedora ou como tester ou como UX, enfim, e foi vivendo, ela participou de vários projetos interagindo com pessoas que lidavam bem, que não lidavam tão bem, foi assimilando aquilo e aí se a pessoa tem uma bagagem de UX, que a gente está falando de um papel que internacionalmente é falado há muito tempo, mas no Brasil, se a gente for voltar aqui, a primeira edição da UX Conf era em 2015. Em 2015 foi a primeira edição da UX Conf, tinham vários amigos meus que atuavam na área que não sabiam o que era isso, cara, não sabiam, mas o que é essa conferência, sobre o que é essa conferência falando de 2015. Se for voltar então em 2012, nossa, era difícil você achar alguém que tinha informação sobre esse papel. Agora, essa galera que vem estudando já isso há algum tempo, que atua muito com esse processo de descoberta, de validar ideias e jornada do usuário, é uma galera que já tem uma caixa de ferramentas à sua disposição, sabe usar essas ferramentas, pegando um pouco de experiência e sabendo conduzir uma conversa, conduzir uma reunião, sabendo falar e também sabendo ouvir, porque às vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? Às vezes o nosso cliente vem com uma ideia que parece péssima, a gente tem que assimilar aquilo e acaba percebendo que na verdade a ideia é ótima. A pessoa tendo essa bagagem mais, essa caixa de ferramentas, eu acho que ela pode ter tudo para atuar como um excelente PO ou uma excelente PO, né? Tenho visto inclusive muitas mulheres entrando, eu trabalho com treinamentos e tenho visto cada vez mais mulheres entrando nesse papel, não sei exatamente o porquê disso, mas fico muito contente de finalmente ver aí nos últimos anos as mulheres entrando com tudo na nossa área que durante muito tempo e na verdade ainda é uma área muito machista, né, Rodrigo? Eu gosto muito de fazer analogias com esporte, assim, olhar para outras áreas, olhar para o esporte e ver se você for analisar futebol americano, se você for analisar o basquete, se você for analisar o próprio futebol que no Brasil é muito popular, a maioria dos técnicos são técnicos que jogaram futebol, basquete, futebol americano em algum tempo, tiveram uma vivência, pegaram uma experiência e depois acabaram transitando para ser técnico. Então eles têm toda uma bagagem técnica, mas muitos tiveram que se desenvolver como ser humano, como habilidades, inclusive de oratória, para conseguir exercer um papel de treinador, que é um treinador bem sucedido, independente do esporte, tem a parte técnica e a parte de gestão de grupo, gestão de equipe, gestão de vaidades, muitas vezes, né? E eu vejo que o PO, como ele interage muito com o time de desenvolvimento e muitas vezes não só com um cliente, mas com ter um grupo de uma empresa que dá o caminho daquele produto, ele tem que saber lidar com pessoas, lidar com diferenças, ele tem que saber conduzir uma reunião. Então, eu não acho que é um pré-requisito que você, em algum momento, tenha sido um dev para que você possa atuar como PO, ou que em algum momento você tenha atuado com UX para se tornar PO. mas eu acredito muito que você tem que ter essa bagagem, digamos assim, de convivência muito bem desenvolvida. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que faziam um bom trabalho como PO e que não tinham uma bagagem técnica em termos de arquitetura. Claro que tem uma noção de como o software funciona, mas são pessoas que não dominavam a linguagem atual que aquele produto estava sendo construído. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que trabalhava nos anos 90 como desenvolvedor de aplicativo desktop e, de repente, em 2020, você é PO de uma equipe que cria aplicativo. Você não tem nenhum conhecimento técnico de como funciona a arquitetura de um app, mas como o papel de um PO é muito mais negócio do que técnica, na minha opinião, você consegue exercer esse papel mesmo sem ter esse domínio técnico. Evidente que, se na sua experiência você tem uma bagagem técnica, algumas consultas que você tem que estar fazendo por time de dev, você não precisa fazer porque você já sabe a resposta. Mas entendo que isso não chega a ser um empecilho, um empecilho. Então, se você atua com produto digital, seja qual for a área, como testador, como designer, como desenvolvedor, como analista, como gerente de projeto, eu não vejo empecilho desse profissional atuar como PO desde que ele tenha essas soft skills que a gente comentou já de saber escutar, saber se posicionar e ser muito muito auto-organizado. Acho que um PO precisa ser muito auto-organizado, né? Eu não conheço, imagino que você, Rodrigo, quem está assistindo esse vídeo, que trabalha em um projeto, olha para o seu backlog, eu não sei qual é o segmento que você atua quem está assistindo o vídeo, mas eu posso apostar que o seu backlog não é uma listinha com 10 itens. Normalmente é uma lista com muitos e muitos itens, então você tem que ter uma auto-organização também para não se perder nesse marco de funcionalidades que o seu cliente vai estar sempre pedindo. E aí vem um ponto que eu acho que é fundamental para a gente aqui do canal do Design Team. Qual é a relação? Como é que funciona? Então, como é que é essa relação entre PO e UX? Acho que eu dei alguns spoilers ali, mas uma coisa que me incomoda muito é quando você tem principalmente uma equipe de produto, um produto que já existe, um produto que já está no mercado, que já tem centenas ou milhares de usuários e a pessoa que trabalha lá como PO, ela conversa com o cliente, constrói uma funcionalidade nova, faz o deploy do app e acha que o serviço acabou. Pô, gente, não vai pegar um feedback de alguns usuários se realmente aquilo foi sentido ou não foi? Da nossa base de 10 mil usuários, quantos usuários estão realmente usando? Estão usando da forma adequada? Tem que ter algum tipo de entrevista, algum tipo de pesquisa quantitativa, qualitativa, tanto na parte de discovery, quando a gente está entendendo se realmente aquilo que vai ser construído faz sentido. Então, conversar com o usuário, fazer pesquisa, prototipar, para a gente começar a entender se aquilo que a gente botou no quadro branco quando começa a surgir como protótipo, como forma realmente parece ter sentido e depois que a gente conclui aquilo e coloca o software na mão do usuário, ter todo um processo de verificar se aquilo fez sentido, se aquilo está sendo aceito, que quem trabalha com UX trabalha com isso. Tem aquela galera que é uma galera que está aumentando muito, que é o pessoal que trabalha com pesquisa. Eu acho que tu já fez vídeos sobre pesquisa. A Isabela de Fátima do Movimento X tem feito excelentes podcasts sobre o tema de research. Então, eu acho que tem uma relação ali que ela é direta. Eu sempre falo assim, o mundo dos sonhos para mim, a ilha dos sonhos de uma empresa de produto é eu, como PO, ter ao meu lado alguém excelente em prototipação para me ajudar a ir numa reunião com o cliente e já levar o profissional de UX junto na reunião para ele já ficar ouvindo, já ficar fazendo perguntas, já ficar interagindo para quando a gente começar a dar forma para aquele produto já ter alguém ali me ajudando a fazer isso e uma galera fera de pesquisa tanto para ajudar a gente com pesquisa de mercado para entender se o mercado quer aquela ideia que a gente vai desenvolver, mas também depois para validar com a base de usuários se fez sentido. Eu já tive oportunidade de ser entrevistado como usuário por uma designer do RD Station que é uma ferramenta de automação de marketing na época era uma designer que é muito conhecida até na nossa comunidade que é Simone Beltrame ela fez uma entrevista comigo alguns anos atrás para saber qual a minha percepção como usuário do produto e tive oportunidade também de na época que o Edu Agni atuava na Conta Azul ele fez uma entrevista comigo porque eu era usuário do Conta Azul para saber qual era a minha percepção de uso do produto e cara, a gente teve uma conversa muito rica uma conversa que eu como PO que não tenho essa formação de UX apesar de eu estar muito inserido nessa comunidade interagir muito com essa galera eu não tenho essa formação eu poderia conseguir fazer meio que na experiência no vamos que vamos mas eu não teria eu não conseguiria fazer tão bem feito essas entrevistas essas conversas como essa galera que tem essa essa vivência essa preparação consegue fazer então eu acho que essa galera que trabalha com UX Design seja na criação como na validação na pesquisa nossa cola muito bem com quem faz esse papel de PO e por que não em algum momento transitar para ser PO né para ser PO eu se eu tivesse eu não tenho uma empresa de produto eu tenho uma empresa de consultoria de treinamento se eu tivesse uma empresa de produto que eu tivesse uma vaga aberta para PO eu Rafael Helmer iria buscar no mercado um designer com experiência que tivesse afim de encarar esse desafio porque eu acho que quem quem tem essa formação o cara está com faca queijo prato com tudo na mão não tem muito como dar errado eu acho que até é legal complementar né Mark Kagan fala né em seu livro Inspired que está voltando com tudo até saiu na retrospectiva que a galera está voltando a ler pra caramba Inspired e Mark Kagan traz muito essa abordagem de que até UX podem ser UX designers podem ser profissionais que migram e se tornam PO porque é uma visão muito legal né o PO com a visão da experiência do usuário sabendo das importâncias das etapas da experiência do usuário e agregar isso na sua posição como um Product Owner enxergando o produto como um todo e pegando a parte de negócios de métricas de decisões isso é interessante porque traz à tona esse tipo de assunto o PO ele tem que ter uma visão de experiência do usuário e saber usar a experiência do usuário dentro desse contexto então até por isso Mark Kagan traz aí essa conexão isso é importantíssimo eu não li o livro eu não sabia fico contente tão que não sou eu só que estou falando tem um cara mais importante mais importante que acaba acaba testando essa opinião não esse fato que é um fato mas essa essa opinião e qual é a dica então a dica de ouro que você dá para POs por exemplo Product Owners poderem usar melhor um designer da experiência do usuário dentro dos seus squads dentro dos seus times das suas equipes que dica que você dá para que esse cara aproveite de uma forma muito maior e melhor um UX existe cara pois é dica de ouro boa pergunta eu ainda vejo em empresas tem muita empresa que está com vaga de UX aberta e quando contrata a pessoa não sabe muito bem o que fazer com ela certo infelizmente tem acontecido muito a empresa vê que tem ele empresas empresas importantes que estão tendo um crescimento tem equipe de designers aí o cara olha para dentro do seu time não tem nenhum designer decide que tem que contratar dois e aí quando contrata dois atira op está aí contigo né então eu acho que o principal ponto é não usar essas pessoas apenas para desenhar interfaces né eles não são quando a gente fala de UX e UI tem ali né são muito próximas ali né a gente fala muito de experiência né usa essa galera que tem essa ferramenta para te ajudar a entender que experiência tu quer que os teus usuários que os usuários do teu produto tenham quando eles vão usar o teu produto eu não estou falando de interface eu estou falando de como é que eles vão chegar no produto como é que vai ser o primeiro contato aquele aquele primeiro e-mail que ele recebe depois que ele se cadastra como é que vai chegar aquele e-mail qual vai ser o tom de voz né aí a gente tem já uma série de bons artigos e livros sobre UX Writing né para a gente também começar a entender então eu acho que não usa o teu time de UX só como um braço talentoso para fazer protótipo UX é muito mais que isso então acho que se você atua como PO e não entende exatamente ainda quais são as responsabilidades ou os papéis que esse mundo de UX ele tem hoje em dia dá uma pesquisada lê alguns livros para entender para você usar essas pessoas no bom sentido de uma forma mais produtiva né pegar esses profissionais não apenas para fazer mock-up de tela e te ajudar sim a fazer pesquisa a validar ideias a validar se os problemas existem então acho que a minha dica é essa não usa só para esse desenho de interfaces usa também na parte estratégica para te ajudar a entender o negócio acho que vale a pena ressaltar aqui o Rafael tem um curso muito legal é um jabá agora tá Rafael é um jabá tem um curso muito legal sobre justamente o assunto PO Product Owner e eu acho que vale a pena o Rafael falar para a gente Rafa por favor fala aí sobre o curso como é que é como é que funciona como é que está onde as pessoas podem encontrar vai fala para a gente sobre o curso até agora na última semana de fevereiro o treinamento se chama PO papel, artefatos e ferramentas né que como o título ele sugere eu procuro explicar um pouco o que que um PO faz o que que ele não faz o que que ele até pode fazer mas o que que ele não deve fazer então o que é o papel de um de um PO então falo muito sobre isso que a gente já conversou aqui que é muito mais negócio do que realmente análise de requisitos falo bastante sobre as ferramentas que um PO ele utiliza no seu dia a dia né os artefatos que ele gera os entregáveis que ele gera para o cliente para validar e para o time para que o sistema seja seja construído é um treinamento que eu já vinha ministrando há muitos anos no formato presencial e eu adaptei ele para ele acontecer de forma online então eu já tenho um treinamento meu de histórias de usuário que eu venho ministrando online desde 2014 e ano passado em 2019 eu comecei a ministrar eu adaptei e funcionou muito bem o treinamento de PO também nesse formato online então é um treinamento bem acessível são três noites segunda quarta e sexta das 20 às 22 horas aí vai estar acontecendo agora na última semana de janeiro onde eu faço esse overview aí do que que esse papel faz tem bastante interação com os alunos a terceira aula ela é muito orientada em cima de dúvidas que os alunos me mandam então da segunda para a terceira aula a gente tem um dia ali de descanso eu peço que os alunos me mandem dúvidas que eles têm sobre a área então a última aula é bem legal é uma aula mais de tira dúvidas assim do que realmente de conteúdo expositivo é um treinamento que tem funcionado tanto para quem não sabe muito bem o que o PO faz quer entender mas também quem está atuando na área mas está inseguro se está fazendo um bom trabalho ou não se tem coisas que está fazendo que o gerente devia estar fazendo ou se um analista deveria estar atuando então esse treinamento acho que ele consegue abranger tanto quem está na área e tem dúvida como quem não sabe nada e quer entrar para o mundo de negócio o treinamento acontece dia 27 29 e 31 as inscrições vão até o dia 27 às 20 horas na verdade às 20 horas eu fecho quem entrou entrou do play e começo a transmitir uma coisa importante as aulas não são gravadas elas são ao vivo então eu estou conversando com os alunos ali eu vou apresentando o conteúdo o aluno tem dúvida pelo próprio chat ele manda a pergunta eu respondo ali a pergunta ao vivo e quem não pode assistir ao vivo depois tem acesso vitalício às aulas então acontece muito gente que se inscreve que não assiste nenhuma aula ao vivo aí dois meses depois assiste os vídeos e começa a me mandar e-mail ali com dúvidas então isso rola bastante é bem tranquilo eu acho que tem muito spoiler dessa nossa conversa aqui do treinamento claro que de uma forma bem acelerada você imagina a gente aí tendo 6 horas para conversar e detalhar os papéis e os artefatos que um PO acaba exercendo no seu dia a dia sensacional Rafael muito obrigado pelo seu tempo pela sua disposição de estar aqui no canal do Design Team gravando nessa noite valeu mesmo muito obrigado cara foi um prazer eu que te agradeço pelo convite acompanho o teu canal já tem algum tempo a gente teve a oportunidade de se conhecer acho que pessoalmente em 2018 acho depois voltamos a conversar nos eventos nos encontramos nos eventos conheci a tua esposa até no Ila depois ela foi para o Exconf aqui em Porto Alegre então me senti muito honrado e lisonjeado quando veio o convite para estar aqui contigo conversando sobre o tema e puxa eu que te agradeço pelo espaço pela oportunidade aqui para a gente conversar e estou à disposição sempre que quiser trocar uma ideia estou abertíssimo olha as portas estão abertas é uma temática que eu quero trazer várias vezes aqui para o canal e vamos falar mais sobre isso muito obrigado por estar participando e trazendo isso e galera está aí um curso sensacional para você se inscrever para você procurar você que tem interesse em conhecer mais sobre o universo de Product Owner e também complementar seu conhecimento migrar a diária seja o que for está aí uma oportunidade sabe o link do curso vai estar aqui embaixo para você poder acessar mas o Rafael também você pode encontrar ele nas redes sociais vou colocar todas essas informações aqui embaixo muito obrigado Rafael está aí galera eu acho que é um assunto muito importante para que o canal Design Team possa trazer com uma profundidade um conhecimento e começar essa discussão sobre o papel do P.O. e a relação dele com o design eu acho que nós temos aí no nosso dia a dia eu, você devemos saber o quanto temos confrontos e também coisas muito boas que podem surgir e desenvolver dessa relação que é fundamental que inclusive não tem como não existir essa relação sabe positiva e eficiente dentro do trabalho de desenvolvimento de produtos digitais Rafael, muito obrigado e você que está nos assistindo não se esqueça assine aqui o canal comente compartilha esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal Design Team tchau muito obrigado e aí tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti